E aí pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Estou deixando aqui a cidade de Vitória da Conquista Parei aqui pertinho da garagem da Entran Aqui tem Entran, tem... aliás, a Entran ali tá pra trás, né? Aqui é o ponto de apoio, né? O Mega Grill Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui é bacana, viu? Olha que legal esse, ó É o famoso Mega Grill Mega Grill Opa, aqui é contramão, tá vendo? Eu tenho que seguir aqui a minha esquerda Aqui é a entrada dos ônibus Olha que legal aí, ó Tá vendo? Os ônibus da Gontijo Param todos aqui, ó Um espaço aí bem interessante, né? É o famoso Mega Grill Aqui na cidade de Vitória da Conquista Eu retorno Retorno por aqui Pra pegar novamente ali o anel viário Da cidade de Vitória da Conquista Olha, muito obrigado Volte sempre, né? Volte sempre, né? Mega Grill Beleza? Então é isso aí Primeira vez que eu tô... Primeira vez que eu estou... Fazendo essa... Entrando aqui no Mega Grill, né? Primeira vez Nunca tinha entrado aí Eu me lembro Numa época Quando eu comecei a trabalhar em... Em Conquista Eu viajava de ônibus Sempre de Teoflotone Para a Vitória da Conquista De ônibus pela... Pela Rio Doce Continua ainda hoje, né? Parece que tem... Dois horários Durante o dia De Teoflotone Para a Vitória da Conquista E assim, né? Deus vai abençoando Cada dia que passa A gente vai trabalhando Vai... Vai conquistando aí o... O nosso espaço E... Consegui comprar Meu primeiro veículo Já há alguns anos atrás Trabalhei Paguei Vendi Trabalhei Paguei Então comprei outros carros Então hoje eu não... Eu não viajo mais de ônibus Sempre com o meu veículo particular Mas muitas pessoas ainda Trabalham Viajando com ônibus É muito legal, né? Você pegar aí uma... Rapaz, esse cara Dei de uma vez aqui, ó Mas ele tá na lateral Ele pode... Eu vou jogar aqui a minha esquerda Aliás, a minha direita, né? Vou jogar aqui a minha direita Aí também Ele é os barras do Choça Aqui eu vou passar Anel Viário de Conquista Você vai encontrar lá Os três vídeos que eu postei É só bater lá no... É... Lá no YouTube Aí você encontra as informações Possivelmente vai ter outros... Vários canais, né? Mas estou fazendo referência Ao canal Papo na Estrada Exatamente Então todo o percurso do Anel Viário Eu mostro pra vocês lá em três episódios Três episódios Três episódios Por quê? Se eu for fazer em... Em um único episódio Vai dar mais ou menos aí... Trinta minutos Uns trinta minutos Que é o tempo que eu faria todo o percurso, né? Do... Pegando daqui, ó Por exemplo, nesse... Nesse viaduto Pegando daqui Passando aqui direto Vou pegar outro viaduto lá na frente Então... Aí vocês podem assistir lá em três vezes Beleza, gente? Então tá bom Os convido, então, a... Acompanhar lá no canal Papo na Estrada Os episódios que eu já postei pra vocês aí do... Do Anel Viário, né? Aqui da Cidade Conquista Pessoal, é o seguinte Recentemente, agora coloquei pra vocês aí um vídeo Eu estava parado lá no posto Abrolhos Ali perto da cidade de... Próximo de Itabatã E mais próximo de Posto da Mata Lá na BS-101 Tá longe daqui, viu? Tá muito longe Não tá perto, não E aí, lá eu estava falando Contando um pouco pra vocês De uma situação que aconteceu comigo lá E... Né? E no final do vídeo Eu... Eu havia informado lá pra vocês Que... O ser humano, ele tem que aprender a perdoar O seu próximo, né? Nós temos que aprender isso E isso é bíblico A palavra de Deus A palavra de Deus deixa bem claro, né? Lá em... Em São Mateus capítulo 6, 14, né? Porque... Se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará vós Isso é bem claro Então... Se eu perdoar Alguém que me fez uma maldade Certamente... Certamente Deus também vai Me colocar no caminho certo E eu quero agradecer a... A todos vocês Foram vários os comentários Vários Vários comentários Muito interessantes comentários Que vocês colocaram Nesse vídeo Parece que foi o vídeo 59 Número 59 Parece que sim Eu acho que eu não tô... Acho que tá correto o número 59 Então se você quiser saber o quê Ah, aí o senhor não assistiu esse vídeo Vai lá, número 59 Né? Eu estava no posto Abrolhos Então isso foi pra mim Uma lição muito grande Saber perdoar uma pessoa Que fez uma... Uma coisa Extremamente desagradável Pra minha pessoa Então eu esqueci Acabou Deixei pra lá Isso não vai me trazer Vai me trazer Nada mais Acabou Então... É assim que a gente deve proceder Não é verdade? Então você Se porventura Alguém te maltratou aí Por uma situação Vai lá Perdoa essa pessoa Né? Você precisa viver Você precisa seguir sua vida Então é assim que nós devemos proceder Então eu agradeço aos vários comentários E dentre eles E o nosso amigo Hermógeni Ele é do estado do Rio de Janeiro Deixou lá esse texto bíblico E eu também conferi na minha bíblia É exatamente igual Exatamente igual Eu tive um outro caso Ao longo aí dos meus 30 anos De estrada De rodovia De trabalho De clientes Eu tive um caso muito semelhante Só que essa pessoa Não me cometeu Não praticou nenhuma maldade comigo No sentido de palavras Argumentos E tal, tal, tal E aí então Eu cheguei a uma conclusão Que eu também teria que Perdoar uma situação Porque o camarada Ele praticamente Quebrou financeiramente O cidadão Ficou me devendo Mais de 5 mil reais Na época Esse valor hoje Eu colocaria aí Mais ou menos Se eu fosse computar Os valores das mercadorias Daquela época Trazendo pra hoje Isso daria muito mais De 10 mil reais Com certeza Mais de 10 mil Porque isso tem Uns 10 anos Que isso aconteceu Uns 10 anos E aí eu estava Fazendo umas avaliações Comigo próprio Ele chegou a ponto E disse Aí eu só quebrei Não tenho como te pagar Certo? Vê o que você pode fazer Certo? Quebrei completamente A minha vida Desestruturou completamente E aí Cerramos lá o assunto Não tinha como pagar O que eu vou fazer? Não vou fazer nenhuma maldade Com o ser humano Deus não me deu o direito De fazer isso Aí então Eu comecei a avaliar Comigo próprio Olha Durante esse período Nunca me faltou Um centavo no bolso Para comprar gasolina Para abastecer meu veículo Eu troco Um jogo de pneu por ano Também Não me faltou oportunidade Para mim trocar os pneus Do meu carro Eu sempre olho lá Na minha geladeira Em casa Opa Graças a Deus A geladeira está sempre cheia Durante todo esse período Eu sempre paguei pontualmente Minhas contas de água De luz De telefonia Não Não devo a ninguém Então Se eu devo Eu tenho como pagar Graças a Deus Deus me deu aí O trabalho Eu faço isso Com muita dignidade Não estou me exaltando Que não Mas Eu sempre procurei fazer Com muita dignidade A minha família Sabe disso Como eu procedo Com os meus negócios Então não me faltou nada Se não faltou nada E esse cidadão Não pôde me pagar Gente O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então O verso bíblico Que o Hermógeno Colocou nesse último comentário É mais ou menos Uma semelhança Daquilo que aconteceu comigo No ano de 1993 Ou 94 Eu até coloquei Para vocês Lá no vídeo Ok? E eu continuo aqui Continuo aqui Trabalhando Eu estava comentando Ali agora Com o dono De um hotel Que eu fico Tem 26 anos Que eu fico No mesmo hotel Na cidade conquista 26 anos É uma história É uma história Então Eu estou contando Isso aqui Para vocês Exatamente Para que Fique registrado Fique registrado Então É Como é que você procederia Se Se algo acontecesse com você Algo semelhante Que eu estou contando Qual seria a sua A sua reação Então Nós temos que fazer Umas avaliações Da vida Né Alguém sofre lá Lá estende a mão Para ele Ou para ela Não importa Quem quer que seja A gente tem que Relevar Algumas coisas Né Relevar Muitas vezes Muitas vezes Alguém Alguém Maltrata O outro Por uma dívida De 10 reais É Exatamente Alguém Maltrata Sim o outro Por causa De uma dívida De 10 reais Ou Alguém Ou alguém Né Tira a vida De outro Por uma dívida De 50 reais Ambos Precisam Viver Ah Mas se o cidadão Me deve Tem que pagar Assim É obrigação Da pessoa Pagar Cumprir 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 Com seus Objetivos Cumprir Com suas Responsabilidades Se eu compro Se eu adquiro Um bem De alguém Eu tenho Que pagar É uma obrigação Minha Mas se porventura Eu A minha 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 Não 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 Permite Isso A gente Tem que Conversar Dialogar Bater um papo Com tal pessoa Para que A situação Seja resolvida Ok Gente Então é isso aí Um abraço A todos vocês Obrigado Pela sua presença Deixe aí o seu like Seu comentário Nesse vídeo E a gente vai Batendo um papo Aqui na estrada Exatamente Batendo um papo Na estrada No nosso dia a dia Que a paz de Cristo Esteja com todos Até o próximo vídeo Se Deus assim Nos permitir